Quanto custa fazer um intercâmbio de um mês em Montreal pra estudar idioma? Hoje eu vou responder pra você essa pergunta, vou contar todos os valores do curso que eu estou fazendo aqui em Montreal e vou descrever cada item que você tem que levar em consideração na hora de planejar o seu intercâmbio financeiramente pra viver uma experiência como essa. Se você não me conhece, eu sou a Tarsila e aqui no canal a gente fala de intercâmbios, de mora fora, de vida nômade e do estilo de vida que compõe todos esses itens que a gente ama. Se você gosta desse assunto, eu te convido a se inscrever no canal e acompanhar os vídeos que já aconteceram e que vão acontecer. Nesse momento eu estou estudando francês na BLI, que é uma escola de idiomas que tem aqui em Montreal. Você pode estudar tanto francês quanto inglês. Estou fazendo esse intercâmbio com a Travelmate, que é a agência de intercâmbio, que eu sempre recomendo e que eu sempre comento nos meus vídeos, que já fiz diversos intercâmbios com eles. Confio muito no trabalho deles pra recomendar eles pra você. Já tem vários vídeos aqui no canal contando sobre a minha experiência, então tem vlog de intercâmbio, tem tour na escola, tem vídeo do primeiro dia, tem vídeo que eu vou deixar linkado numa playlist aqui pra você assistir depois. Então, bora começar. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui pra vocês é que, independente de ser esse intercâmbio, um intercâmbio de idioma, um intercâmbio voluntário, um intercâmbio qualquer que seja, ele vai exigir muito planejamento e organização financeira. É um investimento, não é algo barato, só que eu tenho um conceito diferente de pensar no que é barato e no que é caro. E o intercâmbio, com certeza, vale cada centavo que você vai pagar nele. É um momento, é uma experiência que vai marcar a sua vida pra sempre. Muito no seu desenvolvimento pessoal, mas também no seu desenvolvimento profissional, né, porque o nosso pessoal acompanha o nosso desenvolvimento profissional. E eu tenho 10 intercâmbios nas costas pra falar sobre isso. Que se você organiza financeiramente, se você se organiza e se você se planeja com antecedência, você consegue conquistar. Organização e planejamento são as palavras-chave e por isso também que eu acho esse vídeo tão importante pra você entender exatamente quanto custa, pra você saber qual é a meta que você tem que atingir pra fazer esse sonho virar realidade. Se você não sabe nem quanto custa, como é que você vai investir em algo, né? E o legal de você se planejar com antecedência também é que você consegue juntar mais dinheiro, né, sem se estressar tanto num período curto. Então se investimento é uma coisa sensível pra você, se planeja com antecedência, mas não coloca pra muito distante, senão você vai deixando pra lá e acaba nunca realizando. Até porque se a gente coloca o objetivo tão distante assim, ele fica menos palpável e dá menos motivação pra gente continuar se esforçando pra conquistar aquela meta. Tenta deixar esse objetivo na sua vista. Se você estiver planejando pra fazer um intercâmbio, eu recomendo que você coloque fotos na sua parede, por exemplo, ou coloque um postiste pra você se lembrar. Ou toda vez que você for fazer um gasto que você sabe que você não precisa, você lembrar do que é prioridade pra você. Eu quero começar falando de algumas vantagens de fazer um intercâmbio de idioma aqui no Canadá, ou fazer um intercâmbio aqui no Canadá. Eu vou comentar algumas delas aqui, mas eu posso fazer um vídeo com motivos pra escolher Montreal. Por que que Montreal ou Canadá é um lugar tão interessante pra fazer um intercâmbio? E tem vários, vários, vários motivos. Então deixa aqui nos comentários pra eu saber que vocês têm interesse. Mas uma grande vantagem do Canadá é o fato do dólar ser muito mais barato do que, por exemplo, a Inglaterra ou os Estados Unidos, né? Hoje o dólar do Canadá, quando eu gravo esse vídeo, ele tá mais ou menos R$3,50, que é bem diferente dos quase R$5,00, né, dos Estados Unidos. Faz muita diferença na hora de planejar os gastos, até porque muitos deles vão ser em dólar canadense. E isso faz diferença no final das contas. Outra vantagem que eu já comentei é que aqui você pode estudar inglês ou francês. Eu estou estudando francês, mas tem pessoas na minha escola que estudam inglês. E tem pessoas que estudam os dois. Também quero comentar que a melhor época, se você quiser evitar o grande frio daqui de Montreal, porque realmente faz bastante frio e você não vai poder aproveitar tanto o ar livre de Montreal, que é tão gostoso, é você vir pra cá entre os meses de abril e outubro. Abril. Talvez abril ainda tenha um pouquinho de neve, ainda esteja o fim do inverno, assim. Às vezes o inverno dura até abril aqui, então. O mais garantido talvez fosse realmente maio. Eu cheguei aqui em maio e foi um tempo ótimo. Eu peguei o começo do verão, as pessoas saindo, os festivais começando, as coisas abrindo. Já não tinha mais neve, não tinha mais tanta chuva quanto o fim do inverno. Então, realmente, foi muito, muito, muito gostoso. Eu tô aproveitando uma Montreal viva, calorosa, alegre. Tem, sim, calor. Tem dias que faz quase 30 graus. Tem muitos festivais gratuitos pra aproveitar. Essa cidade é muito rica de arte, de cultura e de coisas pra fazer. Muitas delas, inclusive, gratuitas. E isso é muito, 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 muito incrível. Então, pra você aproveitar essa fase de Montreal, o ideal é que você venha, assim, do fim de abril até outubro. Já setembro, outubro, por aí, final de agosto, setembro, você já vai começar a pegar esfriando a temperatura e o outono. Então, se você tem vontade de ver aquelas árvores trocando as folhas de cor, né, aquele colorido do clima temperado das folhas de outono que a gente não tem no Brasil, o ideal é que você venha mais próximo de setembro e outubro. Já vai dar um pouquinho mais frio. Se você quiser vir no verão, aí você pode vir junho, julho, agosto. Mas é alta temporada, então talvez os voos sejam um pouco mais caros e talvez a cidade vai estar um pouco mais cheia, mas não tanto, mas não é um grande problema. O primeiro gasto que eu vou trazer aqui pra vocês é o gasto do visto. Então, o visto canadense tem duas alternativas pra vocês. Você já tem um visto americano válido de turismo pros Estados Unidos, por exemplo, ou um visto de intercâmbio pros Estados Unidos que ainda está válido. Você pode usar esse visto pra pedir o ETA, que é Electronic Travel Authorization, é uma autorização eletrônica que funciona como um visto, é uma autorização pra você vir pro Canadá e funciona normalmente como um visto de turismo e ele é muito mais fácil de tirar. É algo que demora dois, três dias pra sair e que custa sete dólares. Então, é muito legal porque você acaba economizando. E se você tiver cidadania europeia de algum país da Europa, você também pode pedir o ETA, mesmo que você não tenha um visto americano válido. Agora, se você não tem isso, você vai ter que fazer uma solicitação de um visto. E pro visto de que você vai ter que solicitar, que não é o ETA, tem algumas diferenças. Se você for estudar até seis meses, você pode tirar um visto de turismo, porque no Canadá você pode estudar até seis meses com um visto de visitante. Desde que seja até seis meses de curso. Como pode ser um curso profissional, pode ser um curso de idioma, que se for até seis meses, você pode usar o visto de turismo. Se passar de seis meses, seja um curso de idioma ou um curso profissional, você vai ter que pedir o visto de estudante. O visto de turismo ou de estudante que você for solicitar, que não seja o ETA, que não seja aquele baratinho eletrônico, vai custar 100 ou 150 dólares. Eu não sei exatamente quanto tá agora. E dependendo se você vai vir com outras pessoas, do programa, enfim, se vai ser o de turismo ou de estudante, varia um pouco. Então, entre 100 e 50 dólares canadense. Próximo item são as passagens aéreas. E a primeira coisa que eu quero falar pra você é não compra passagem aérea com muita antecedência. Isso é um mito, isso é uma lenda. Eu até já fiz um curso pra ensinar sobre isso. Ensinar as pessoas a comprarem passagem. Mas não comprem passagem aérea com muita antecedência. Você vai pagar mais caro. As passagens aéreas internacionais ficam com seus melhores preços a partir de 90 dias antes da data que você pretende viajar. Então, todas as últimas passagens aéreas internacionais que eu comprei, eu comprei três meses antes da data em que eu planejava viajar. Às vezes, até com dois meses, um mês antes, porque eu vou monitorando, vou entendendo o que é um preço bom pra que no lugar. E aí, eu compro a passagem dentro dessa janela de três meses antes da data que eu pretendo viajar. Uma passagem aqui pro Canadá, saindo de São Paulo, ida e volta, vai custar mais ou menos uns 3 mil, 3 mil e 500 reais. Mas depende da temporada, depende da antecedência que você vai comprar. Se você comprar com muita antecedência, você vai pagar mais caro. Próximo item é, de fato, o curso de idioma. Como eu falei pra vocês, eu tô estudando numa escola que se chama BLI Canada, que é uma escola de idioma muito, muito, muito boa. Eu tô adorando essa escola, a metodologia, eu recomendo muito. Eu vou fazer um vídeo falando sobre se valeu a pena estudar aqui por um mês. Eu já posso adiantar que sim, mas eu quero explicar um pouquinho mais o meu processo, falar um pouco mais da escola. Tem um tour na escola pra você acompanhar. Tem falando sobre como foi o meu primeiro dia de aula. Tem uma rotina de intercambista na escola, passando um dia e depois passeando à tarde. Então, muitos vídeos pra você matar a sua curiosidade e entender como vai ser. Conseguir visualizar um pouco mais como vai ser a sua rotina de intercambista aqui. O valor do curso vai depender da intensidade e do tipo de curso que você vai escolher. A intensidade, que eu digo, é a quantidade de horas. Você pode estudar desde 20 horas semanais até 40 horas semanais, se você quiser. Porque tem o curso part-time, o full-time, o intensive, o super intensive. Então, tem vários. E também o tipo de curso. Se você for fazer um curso general, que é o que a gente chama que é o aprendizado do idioma geral, né? Ou se você for fazer um curso específico, por exemplo, um curso preparatório pra uma prova de proficiência. Isso seria um curso específico. Pra vocês terem... Eu peguei aqui os valores do curso que eu tô fazendo, pra vocês terem uma noção. Pra você estudar part-time por 4 semanas. Part-time vai ser você estudando das 9h ao meio-dia. Que é o que eu tô fazendo agora. Eu comecei estudando full-time e mudei pro part-time. O part-time, estudando das 9h ao meio-dia, custa 728 dólares canadenses. O curso com matrícula e material pra 4 semanas. Então, esse é o valor pra 4 semanas. Quanto mais semanas você compra, tem um descontinho no valor da semana. Agora, o full-time, que é estudar das 9h às 2h da tarde, o valor vai pra 948 dólares canadenses. O curso com matrícula e material pra 4 semanas. Com a minha indicação, com o link que tá aqui na descrição desse vídeo, vocês ganham isenção da taxa de matrícula que custa 160 dólares. Então, já ajuda você a economizar no seu intercâmbio. O link pra você entrar em contato com a Trevolmate e vir estudar aqui na BLI, como eu fiz com isenção da taxa de matrícula, está na descrição. Terceiro ponto é a hospedagem. Então, a acomodação, quanto custa, né? É uma das coisas que mais pesa, às vezes, no valor de um intercâmbio. Então, eu vou falar algumas opções pra vocês. Existem duas opções se você for um intercambista que for fechar uma acomodação com a escola, ou com a agência. Você pode fechar ou a host family ou a residência estudantil. A host family é você ficar numa casa de uma família aqui, e aí você vai imergir na cultura um pouco mais, né? Porque você vai estar próximo de uma família que mora aqui, e eles vão falar com você no idioma e vão te ajudar a praticar mais. Só que você talvez tenha um pouco menos de liberdade, você vai ter que respeitar as regras da casa, você vai ter que se abrir pros costumes deles, pras regras deles, pros hábitos, que, às vezes, pode não ser algo que você tá acostumado, mas que é uma experiência cultural válida. Eu acho incrível conhecer famílias de outras culturas pra ver como eles vivem. Me abrir pra essa experiência, sem julgar, só apenas aprendendo algo novo com outras pessoas. Ou você pode ficar na residência estudantil, em que você vai ficar com vários outros estudantes de vários lugares do mundo, vai ter mais liberdade, só que você vai ter que cuidar de todas as suas alimentações, que na Host Family tem café da manhã e tem jantar. Então, você vai ter mais liberdade, mas também vai ter que ter mais disciplina pra praticar o idioma, pra se envolver com outras pessoas, que não sejam só a galera da sua sala, que é muitas pessoas latinas, que falam espanhol. Algumas pessoas do Brasil, na minha sala só tinha uma pessoa do Brasil, mas tinham muitas pessoas latinas. Não vão ter pessoas canadenses na residência estudantil pra conversar com você, ou pra falar, pra praticar o idioma com você, a não ser que você tenha muita disciplina de falar o idioma com seus amigos. Então, a Host Family tem a vantagem de você estar inserido numa família daquela cultura, praticando o idioma. A residência estudantil, você vai ter um pouco mais de liberdade, mas não vai ter essa vantagem. Casa de família, por quatro semanas, custa 1.330 dólares, com café da manhã e com jantar. Então, isso ajuda você a economizar na alimentação. Muitas vezes, a casa de família é um pouquinho mais distante da escola, então você vai ter que pegar um transporte, mas eu vou colocar aqui o valor de transporte pra vocês terem noção de quanto é o transporte em Montreal. E a residência estudantil custa 1.380 dólares, o valor é bem parecido, só que é em quarto duplo. Na casa de família, normalmente, você vai ter um quarto individual. Na residência estudantil, pelo mesmo valor da casa de família, você vai ter um quarto duplo, ou seja, você vai dividir um quarto com alguém, e você não vai ter nenhuma alimentação, porque você vai ter que dar conta disso sozinha, ou cozinhando na cozinha da residência estudantil, ou comendo fora. Só que se você comer fora, vai aumentar bastante os seus gastos de intercâmbio, tá? E a residência estudantil costuma ser mais próxima da escola, então você não vai pagar transporte. Tem imagens de como é a residência estudantil, que a BLA oferece, lá no meu Instagram, nos meus destaques daqui do curso que eu tô fazendo, dessa experiência. Vai lá no meu Instagram dar uma olhada pra vocês verem, não só os destaques da experiência, né, ver o que eu postei lá enquanto eu tava aqui nos meus stories, mas também tem imagens da residência estudantil pra você ver por dentro. Não estou nessa residência estudantil, na verdade eu não estou em nenhuma dessas opções, porque eu aluguei um quarto por fora, de forma independente. Próximo item, que agora eu já não sei se eu tô no terceiro, no quarto ou no quinto, é o seguro viagem, tá? Muito, muito, muito importante que vocês tenham seguro viagem, gente. Por mais que você se cuide, seja uma pessoa cuidadosa, eu, por exemplo, cuido super da minha alimentação, da minha saúde, eu sempre tenho seguro viagem. Apesar de eu nunca ter usado, eu jamais conseguiria ficar em paz comigo mesma, sabendo se acontece um acidente, se eu tenho uma intoxicação alimentar, enfim, qualquer coisa, que eu precise de um pouco mais de emergência, que eu não vou ter um seguro pra cobrir os gastos. A saúde na América do Norte é privada e é cara. Tenha um seguro viagem, porque pode ter certeza que vai ser muito mais barato do que qualquer emergência que você tem aqui nesses países, e você vai ficar tranquilo. Eu encontrei um seguro viagem que tem um custo-benefício muito bom, é o que eu estou usando agora, se chama Safety Wings. Eu vou deixar o link deles com desconto aqui na descrição também. É um seguro viagem bem simplificado, é uma empresa dos Estados Unidos, tá? Então, o valor desse seguro viagem vai ser 45 dólares para um mês, tá? Pra quatro semanas. Se você precisar de uns dias a mais, uns dias a menos, você pode colocar lá, adicionar esses dias que você precisa, e eles vão cobrar só a diferença dos dias. Mas é um seguro que ele já vem assim por quatro meses, por 45 dólares. Se você precisar de menos, você pode também fazer o cálculo, enfim. Ele é flexível, só que eles têm esse plano de quatro semanas, de 45 dólares americanos, tá? Que eu acho muito, muito bom, porque você faz uma pólice só, e vale pra todos os países, né? Não é uma pólice diferente pra cada país. O Canadá é um dos países válidos, então você fazendo o seguro com eles, fazendo essa pólice com eles, você vai estar válido pro Canadá, ou se você for fazer conexão em outro país, vai estar válido também. Se você for viajar pra outro país, em outra época da sua vida, usa esse seguro também, porque ele é muito, muito bom. É simplificado, tem um custo-benefício ótimo, e eu vou deixar o link aqui na descrição. O último item, eu dividi em três, porque é o item quanto dinheiro você precisa levar pro seu intercâmbio, né? O dinheiro que você precisa levar, ele vai ser dividido em algumas categorias. Alimentação, transporte e gastos pessoais. Antes de descrever esses gastos pra te ajudar a estimar quanto você precisa trazer, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é como você vai trazer esse dinheiro. A melhor forma de você levar dinheiro pra uma viagem ou pro intercâmbio é através de uma conta digital internacional, e eu recomendo muito a Wise, é a conta que eu uso, que eu tenho usado há anos nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Canadá, porque é uma conta só que você faz online, tem um aplicativo que é super fácil de usar, e nessa única conta, você consegue abrir várias subcontas em várias moedas. Então, quando eu tava na Europa, eu abri uma subconta em Euro, quando eu tava nos Estados Unidos, eu abri em dólar americano, aqui eu tenho uma em dólar canadense, e você consegue jogar o seu dinheiro de uma conta pra outra. Então, quando eu tava na Europa, antes de vir pra cá, eu tinha dinheiro em Euro. Quando eu vim pro Canadá, eu entrei no meu aplicativo da Wise, peguei os meus Euros, coloquei na minha conta canadense, e eles mesmos já converteram com a melhor taxa. Por ser uma conta digital internacional, você vai pagar apenas a taxa do IOF básico, que é 1.1%, que é a mesma coisa que se você fosse comprar papel moeda numa casa de câmbio, só que muito mais seguro e muito mais prático. E você, através da Wise, pode pedir um cartão de débito internacional, que não vai te cobrar taxa nenhuma pra você usar. Essa conta não tem taxa de manutenção, não tem taxa de anuidade, não tem mensalidade, não tem taxa pra uso de cartão, como um cartão de crédito internacional que você pagaria 6.38%, o cartão da Wise você não paga nenhuma taxa. A única taxa que você paga pra usar a Wise é a taxa de conversão do real pra moeda que você vai usar, e é a menor taxa do mercado, que é como se você estivesse comprando dinheiro na casa de câmbio, que também é a menor taxa. Só que muito mais conveniente, e eu até acho mais seguro que você não fica carregando muito dinheiro com você. Traz um pouquinho de papel moeda com você, pra você usar em emergência, pra você ter esse dinheiro caso você precise, tem lugares que não aceitam, né, cartão. E também o legal é colocar o cartão no Apple Pay do celular, porque aí eu só aproximo o meu celular, eu não preciso ficar pegando meu cartão, eu levando meu cartão, não corro nem o risco de perder o cartão, porque eu uso meu celular pra pagar as coisas. Isso aqui é muito comum. Então, essa dica é muito legal, e eu vou deixar um link da Wise também na descrição desse vídeo, com a primeira remessa, com desconto, pra você enviar dinheiro pra sua conta da Wise pela primeira vez. Com esse link, você vai poder abrir a sua conta e ter um desconto especial na sua primeira remessa. Outra coisa importante de comentar sobre dinheiro, né, sobre a moeda que você vai levar, que você vai colocando ali na sua conta da Wise pra trazer pra cá, pra usar com alimentação, com transporte, com seus gastos durante o intercâmbio, é que sabendo que você vai fazer o intercâmbio, vai enviando dinheiro aos poucos pra essa conta. Por quê? Eu já aprendi, fazendo vários cursos de finanças, que o melhor preço que você vai pagar na moeda é o preço médio. Então, se você for comprando um pouquinho por mês, ou toda vez que você vê que o dólar caiu ou que a moeda caiu, por exemplo, vai lá e compra um pouquinho, transfere um pouquinho pra sua conta da Wise e quando chegar o seu intercâmbio, você já vai ter dinheiro na sua conta, vai ter pago um valor médio. Você pode não ter pagado o mais barato, ou você pode aproveitar os momentos de queda pra comprar também. Mas, se você deixar pra comprar só perto do seu intercâmbio e a moeda estiver subido, por exemplo, você vai pagar muito mais caro. Então, se você for colocando um pouquinho de dinheiro ao longo do tempo até chegar a data do seu intercâmbio, você vai pagar, às vezes, um pouco mais caro, às vezes, um pouco mais barato vai chegar no preço médio. E pra saber quanto dinheiro você vai trazer pro seu intercâmbio, eu vou falar agora cada uma das categorias que você tem que levar em consideração. A primeira é a alimentação. Então, por exemplo, eu cozinho pra mim uma vez por semana e preparo marmitas pra semana toda. Isso me ajuda a me alimentar melhor e me ajuda a economizar. Porque quando eu não tenho essa comida, às vezes, eu fico com preguiça de cozinhar, acabo comprando alguma coisa que não é saudável e gastando mais dinheiro comendo fora. Então, eu prefiro cozinhar pra mim uma vez por semana um monte de comida que eu vou comer ao longo da semana e tirar uma, duas vezes por semana pra eu ir num restaurante que eu realmente gosto comprar, comer fora e também, né, explorar a gastronomia e comer alguma coisa num lugar gostoso sem ficar comendo fora todos os dias uma ou duas vezes durante a semana pra comer num lugar especial. Uma comida que eu goste muito num restaurante mais gostoso, um pouco mais chique do que ficar comendo fora todos os dias. Algo que não vai ser tão saudável e que vai pesar muito mais no meu orçamento. Então, eu recomendo muito que você faz a isso. A partir de agora começa a aprender algumas receitas aí na sua casa que você gosta de fazer básicas que você vai conseguir replicar aqui pra você não chegar aqui e ter que comer todos os dias fora porque você não sabe como cozinhar ou fazer nada que você goste. Se você for comer todo dia fora você vai gastar muito mais. Isso é muito óbvio porque comer fora é muito mais caro do que cozinhar em casa. Pra você ter uma noção, eu gasto fazendo compras pra semana pra café da manhã, almoço e jantar uma média de 65 dólares canadenses por semana. Se você for comer fora todas as suas refeições você facilmente vai gastar 50 dólares canadenses por dia. Então, é muito, muito, muita diferença na hora de calcular o quanto de dinheiro você vai trazer levando em consideração a alimentação. Segundo ponto é o transporte. Então, aqui em Canadá por exemplo tem diversos tipos de transporte público. Se você estiver na residência estudantil você talvez nem precise comprar um passe de transporte porque você vai poder ir a pé pra escola mas você vai querer explorar a cidade. Então, todos os dias depois da aula você pode pegar um metrô ou pegar uma bike e ir pra algum lugar. Aqui tem um sistema de bikes maravilhoso que foi o que eu quis investir. Então, eu paguei 100 dólares pra usar o sistema de transporte de bikes daqui da cidade. Tem outros vídeos falando sobre esse sistema de bikes se você quiser assistir no vídeo de vlog daqui que eu gravei em Montreal eu expliquei e mostrei como funciona. Eu paguei 100 dólares pra usar o sistema de bikes a qualquer hora todos os dias 24 horas até o inverno chegar. porque o inverno não dá pra andar de bike, né? Então, você paga 100 dólares pra usar assim por 6 meses. Se eu for ficar aqui 6 meses eu posso usar 6 meses. Se você for ficar aqui um mês só você vai só usar o mês que você tá aqui. O transporte de metrô tem um passe mensal também que custa também 100 dólares mas é por um mês. Então, eu gosto muito de andar de bike pra mim já é uma forma de exercitar também e de estar ao ar livre. Então, eu prefiro investir no transporte da bike que é o mesmo preço do metrô só que vale pra vários muito mais meses e de vez em quando eu quero ir num lugar mais longe ou algo assim eu compro um passe diferente. Então, o Montreal tem passe de fim de semana tem passe de 24 horas tem o passe mensal tem passe semanal tem diversos passes então você vê o que foi melhor pra você quanto tempo você vai passar aqui quanto você precisa de qual tipo de acessibilidade você prefere se prefere andar de bike se prefere pegar metrô e escolhe qual for a opção de transporte mais interessante pra você e aí leva isso em consideração no seu orçamento eu ficando aqui quatro meses vou gastar 100 dólares de bike se eu fosse pegar o metrô o metrô todos os dias eu ia gastar 400 dólares em quatro meses então é uma coisa que faz muita diferença no orçamento e o último ponto é de despesas pessoais não tenho como prever isso porque eu não sei quantas comprinhas você quer fazer qual é o seu perfil de gastos quanto você gosta de gastar quantas lembrancinhas você quer comprar se você tá vendo pra renovar o seu armário se você gosta muito de gastar enfim não sei qual é o seu perfil então pra gastos pessoais é uma coisa muito particular que você pode se planejar pra comprar um celular aqui se você quiser e aí já pesquisa quanto vai ser esse celular aqui pra você trazer essa grana separado e outras coisas que talvez específicas que você já queira comprar ou deixar um valor aberto pra compras caso você não saiba exatamente o que quer mas que sabe que quer comprar algumas coisas novas pra você dinheiro pra lazer também é interessante pra você fazer uma patinação no gelo num barzinho de vez em quando se você for maior de idade um orçamento estimado por semana de lazer também que pode ser sei lá entre 50 a 100 dólares por semana pra lazer eu acho que talvez seja um bom valor tem muita 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 coisa gratuita pra fazer em Montreal então aproveite dessas oportunidades gratuitas recentemente tiveram shows enormes maravilhosos gratuitos aqui na cidade que eu fui em um deles me arrependi não ter ido mais semana que vem começar um festival de jazz que também é gratuito teve o festival de murais de arte tem o festival de circo tem o festival de combédia tem muita coisa gratuita aqui pra fazer então tem coisas que você pode precisar de dinheiro se você quiser viajar pra alguma cidade aqui próxima então a própria BLI oferece essas viagens se você paga um valor extra caso você queira fazer pra Quebec City pra Ottawa vai te custar mais ou menos uns 200 dólares por viagem eu diria pense quantas viagens tenta se programar pra saber quais dessas viagens você vai querer fazer ou trazer um dinheiro reservado pra isso pensar em um valor por semana pra você gastar com um lazer que seja pago mas também aproveitar muito essas oportunidades de lazer gratuito da cidade tem muitos parques pra você conhecer tem museu se você vier na primeira semana do mês o primeiro domingo tem museu gratuito então tem muita muita coisa pra fazer em Montreal e aí eu diria que pelo menos mil dólares por mês pra você trazer aqui pra levar em consideração transporte alimentação lazer e compras de gastos pessoais eu acho que é um bom valor tá? pra você ficar seguro tenta não gastar tudo de uma vez só vai observando como vai ser o seu gasto na primeira semana e projetar pras próximas semanas pra ver se você tá indo bem se tá gastando mais do que deveria ou não de qualquer forma como eu já falei anteriormente planejamento e organização financeira vão ser as chaves pra você conquistar o seu intercâmbio e pra você aproveitar o seu intercâmbio quando você estiver vivendo ele também e não passar nenhum perrengue ou pra conquistar qualquer outra coisa na sua vida se você quiser fazer um intercâmbio como esse o formulário pra você entrar em contato com o consultor da Travelmate e ter o meu desconto de indicação e na taxa de matrícula me conta aqui nos comentários se você tem vontade de fazer um intercâmbio pra Montreal se você tá planejando quando você pretende ir um beijo e até o próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto